Música Essa é a dança da imitação E as pouquinhas mais difícil vai ficar Depois da palma os joelhos vão dobrar Vai, balance a mãozinha Essa é a dança da imitação Tô conseguindo, pode colocar mais um Depois de tudo vou encher o meu bubom Vai, balance a mãozinha Nhiac, nhiac Essa é a dança da imitação E vamos ver se ainda dá pra procurar Levante o braço e comece a girar Vai, balance a mãozinha Nhiac, nhiac Essa é a dança da imitação O fim merece uma comemoração É só pular levantando a sua mão Vai, balance a mãozinha Nhiac, nhiac Tum, tum, tum Lá, 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 lá Hey, hey Essa é a dança da imitação Decorei tudo e já consigo competir Fazendo rápido eu provo que aprendi Vai, balance a mãozinha Nhiac, nhiac Tum, 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 tum Uuuuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhu Legenda Adriana Zanotto